Soudos 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 Hoje 3 de dezembro do ano de 2015 Estamos em Soudos a 15 km de Tomar e vamos para o lar de São Braz de Vila Nova onde está a Diamantina Hoje é o dia do seu aniversário de maneira que vamos entrar e Nesta lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Este dia de festa vai para as nossas almas para a menina Diamantina Uma sobra Umas palmadas muito grandes Vai! Sopra! Ihhh! Ihhh! Muito bem! Ela quer um chupão ahhh!